1, 2, 1, 2, 3 Não estive em Barcelona Em Munique ou em Pamplona Mas eu me sinto confortável em dizer Que conheço o centro bem O centro, teu centro, epicentro, epiderme Tua pele, minha pele Passei por dentro do teu centro Bem lá dentro, vez ou outra Te visito, noite adentro Te acrescento onde é que eu sento E toda conclusão que eu insisto em obter É inócua E eu passo a tarde toda tentando Entender o que é que tu procuras Qualquer coisa que se sinta Qualquer coisa dentro do ruida Silêncio na avenida Presidente Vargas E eu mergulho pra dentro de ti Tchau, tchau! 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 Em minha pele Passei por dentro do teu centro Bem lá dentro Vez outra te visito Noite adentro Te acrescento onde é que eu sento E toda conclusão que eu insisto Em um videiro é inógua Eu passo a tarde toda Tentando entender O que é que tu procura Qualquer coisa Que se sinta Qualquer coisa Dentro doido A silêncio na avenida Presidente Vargas Eu mergulho bem pra dentro de ti Noite adentro Obrigado.